Bom, o senhor Alberto Carlos, ele fez marcações, ele não sabia, óbvio, que a gente já tinha esses exames, inclusive que tinha foto de Geraldo Ribeiro no veículo, ninguém sabia que a gente já tinha essas fotos, de Geraldo Ribeiro no local, sem nenhum espargimento de sangue, nenhuma lesão no crânio, somente do lado esquerdo. E aí ele fez esse apontamento para a gente nesse local aqui, na região temporal. Interessante também porque ele disse ter visto com tanta nicidez, mas ele não sabia se era na temporal direita ou na temporal esquerda. Enfim, seja qual for a temporal que ele viu, ele não viu, se viu, se enganou. Por quê? Porque não há nenhum tipo de lesão, nem na região temporal esquerda e nem na região temporal direita. Então, aí nós, com essas fotografias... E é interessante, porque não são só essas fotografias, gente. O perito, o perito criminal, ele faz o exame que nós chamamos de exame perinecroscópio. Não é um exame como do médico legista, a competência para dar causa a morte e de fazer um exame de um cadáver é do médico legista. Mas o perito criminal, até por conta do artigo 164 do Código de Processo Penal, ele faz o que a gente chama de exame perinecroscópio. Ou seja, nós verificamos as condições externas do cadáver, fotografamos todas as suas lesões externas, inclusive para saber do instrumento que produziu aquelas lesões e a gente poder procurar esse instrumento no local de crime. Porque o médico não vai ao local de crime, quem está no local de crime é o perito criminal. Então, o perito criminal da época, o perito Nelson, ele verificou os cadáveres e não viu nenhuma lesão no crânio, que vocês podem perceber seria extremamente visível. Inclusive, o senhor Geraldo Ribeiro, ele era calvo. Qualquer lesão na cabeça seria visível por qualquer pessoa à época. E, repito, várias pessoas, pode dizer até que mais de uma dezena de pessoas tiveram contato, viram os cadáveres, tiveram contato e não houve nenhum relato, seja por testemunhas, seja por pessoas populares que estivessem lá e sejam dos agentes do Estado. Quer dizer, dizer que todo mundo se calou à época é você imaginar um conluio de uma ordem enorme. Então, o que acontece? Você não tem nenhuma lesão de nenhum dos dois lados. E aí a gente verificou que realmente esse cadáver não foi atingido por nenhum disparo de arma de fogo. Isso aí corrobora não somente com o relato do perito criminal, como com o relato dos dois médicos legistas que examinaram o cadáver de Geraldo Ribeiro no dia do óbito. Quando ele foi levado ao Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro, os dois médicos fizeram um laudo pericial e em nenhum momento se fala de uma ferida, pérfuro contundente, proveniente, produzida por disparo de arma de fogo. O que padecia o corpo, ou, no caso, o cadáver, ele trazia lesões contundentes provocadas por um acidente de trânsito, típicas daquela produzida por um acidente de trânsito. Aqui é a mágica que o Mauro faz aí, se girar, mostrando que realmente você não tem essa ferida em nenhum lugar. A partir daí, a gente se convenceu realmente que essa hipótese de perfuração no crânio não existia. Vou fazer uma observação só. Aqui nessa região aqui, que está enegrecida do lado direito, ainda são pelos. Então, a ampliação dela é bem visível. Depois vou mostrar a ampliação. São pelos ainda. E aqui esses posicionamentos que foram feitos pelo doutor Alberto Carlos de Minas. Bom, vamos lá. Bom, então, aqui, isso está elucidado, isso está bem elucidado no laudo, na página 25, 26. A gente traz aquele quadro com toda a comparação e com a crítica ao depoimento, que realmente não encontra nenhuma guarida no conjunto material, no conjunto de provas que foram coligidas aí, nesses cinco meses mais contundentes de perícia, de arrecadação de provas periciais. Bom, daí, verificando que não havia orifício, restava dúvida. O fragmentinho que foi achado no interior, aderido à calota craniana, no interior da calota craniana, e que, mesmo na época, tanto em 96 quanto depois, em 2000, o doutor Márcio Cardoso já dizia, olha, isso aí é um cravo de caixão, é um ferro mole, é um ferro doce, que estava aderido, caiu, entrou para os orifícios naturais, ou entrou até mesmo quando dá fratura, e foi depositado lá. Bom, fomos verificar o que é que acontecia. E, como o Mauro já colocou, a gente logrou êxito em achar esse... Bom, essas fotos, essas fotos são da época, foram realizadas pelo doutor Márcio. É interessante verificar, gente, como isso aqui não dá para a gente confundir com uma parte, com o núcleo de projetil de arma de fogo. Primeiro que o núcleo de projetil de arma de fogo é de chumbo, não tem a menor possibilidade de isso de ferro doce. Até mesmo as jaquetas, que hoje também não são de ferro doce, mas vamos supor, aquelas mais antigas ou alguma exótica, que não são de ferro doce, que seja feita de ferro, ou que tenha ferro na sua composição, elas carregam na sua composição uma série de outros metais, como o zinco... Qual é, doutor? Então, está o doutor Celso que não me deixa mentir sozinho. Então, você tem aí uma série de elementos que trabalham o ferro, e aí esse ferro deixa de ser o que a gente chama de ferro doce, ele traz maior consistência ao ferro. Por quê? Porque o ferro doce é muito maleável, é muito frágil, não tem nem peso necessário. Então, é interessante verificar como que isso aí... À época, por isso que o doutor Márcio reconheceu imediatamente como um cravo de caixão, de caixão, porque, inclusive, ele tem aresta. Ele tem aresta. Projetil de arma de fogo não tem aresta, gente. Esse projetil, vocês estão vendo aqui, ele media 7 milímetros de comprimento por 2 milímetros de raio. Isso aqui é incompatível com qualquer projetil de arma de fogo, ele não se sustenta. Então, não é a mínima hipótese isso aqui ser um núcleo de projetil de arma de fogo. E, como ele tem arestas e como ele tem uma forma definida, também não dá para ser um fragmento de jaqueta. Só caiu. Aí foi interessante, por quê? Porque a gente, quando a gente foi à Câmara dos Deputados verificar o físico, porque a gente, mesmo quando a gente sabe que existe um arquivo digital, a gente vai ao lugar verificar o físico, é mania de perito. O perito só trabalha com o físico, com prova material. Então, quando nós consultamos as caixas, na verdade, são cinco caixas, é isso aqui, de processo que tem lá dentro. Quando nós consultamos as caixas, na caixa número cinco, havia sabeldade aqui. Havia segmentos de forro de caixão. Obviamente deixados, depois verificamos que foi deixado pelo próprio doutor Márcio, para a gente verificar e fazer um cotejo posterior, caso a gente entendesse necessário uma contraprova. E foi justamente o que a gente fez. A gente coletou isso aqui. A gente trouxe, fizemos a solicitação à Câmara dos Deputados. Trouxemos esse material, passamos ele no raio-x. Passamos ele no raio-x. Esse raio-x é o raio-x da própria Câmara dos Deputados, aquela que eles passam a mala do pessoal quando entra. A gente aproveitou, porque a gente não tem aqui na CNV, e fez lá mesmo. Aí verificamos que ele tinha vários grampinhos. O material tinha vários grampinhos. E aí coletamos um grampinho desses. E levamos lá na Polícia Federal. A gente tem um bom contato. Nós somos peritos criminais do DF. Temos um contato excelente lá na Polícia Federal, que tem um microscópio eletrônico de barredura, que é um equipamento próprio para fazer esse tipo de análise. Então, nós fomos, naquela época... Então, nós fomos ao Instituto Nacional de Criminalística, e, primeiramente, submetemos apenas aquele fragmento lá, que a gente tinha coletado na Câmara dos Deputados. Encontramos esse resultado aqui. Basicamente, ferro e oxigênio. Ferro e oxigênio, ferro e oxigênio, que é o ferro doce. É o famoso ferro doce. Mas aí, como o Papai do Céu ajuda quem trabalha, já dizia minha avó, a gente foi ao Museu do Rio de Janeiro e conseguiu, junto ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, lá especificamente no museu, e aí tivemos que ir até a Resende, pedir a vara de Resende. O material estava no Museu do Rio de Janeiro, mas teve que ser trasladado para a Resende para a gente ter que ir à Resende retirar esse material. Nós fomos à Resende e tiramos da página 161 dos autos do inquérito policial de 1996 o original, aquele fragmentinho que existia. Ele estava lá, estava nesse envelopinho, acostado à página número 161 do inquérito policial, número 273 da 89ª DP de Resende, no Rio de Janeiro. Então, esse fragmento era o que se encontrava no crânio de Geraldo Ribeiro. Nós pegamos esses fragmentos e levamos ao Instituto Nacional de Criminalística e fizemos uma análise no Instituto Nacional de Criminalística, juntamente com o perito André, Instituto Nacional de Criminalística, do perito André, Instituto Nacional de Criminalística, e aí fizemos o cotejo. E foi muito interessante, na verdade, não foi surpresa para ninguém, que esse fragmento também era, basicamente, composto de ferro e oxigênio. Aqui são traços, gente, quase insignificantes, mas também são ferro e oxigênio. E tem um pouquinho de carbono do próprio osso que ele entrou em contato, ficou certo tempo com o osso. Então, veja só. Esses gráficos permitem dizer que a composição química desses dois materiais é de mesma natureza. Toca aí. Aqui, só para comparar, para vocês verem a diferença, gente, entre o fragmento que havia no crânio de Geraldo Ribeiro e um projetil de 38, que é um projetil menorzinho que a gente pode aventar em um caso de tiro. A Força Armada não usa 38, acho que nem a polícia não usa 38, só a dona de casa usa 38 de dia. Não quero mais na sua casa, não. Não vou, não. Mas, então, gente, isso aqui é só uma comparação para vocês verificarem que, realmente, esse fragmento não é um fragmento de núcleo de projetil de arma de fogo e também não é de jaqueta. A gente tem na página 27, que a gente fez as ponderações, não, é do 30 a 32, na página 30 a 32, existem ponderações, aí já é uma parte mais técnica, pericial, mas é legal porque é uma aulinha de balística sobre como se comportam os projetils de arma de fogo e o que deve ter um projetil de arma de fogo. E tudo que a gente diz lá que tem um projetil de arma de fogo, esse fragmento não tem. Esse fragmento é um pedacinho que, por só, não se sustenta e ele não consegue ser parte de nada de nada que a gente remeta a um projetil de arma de fogo, seja núcleo ou seja jaqueta. Até porque ele tem uma forma definida, porque ele não guarda nenhum tipo de deformação. Então, esse fragmento é um fragmento que, por si só, se depositou no crânio de Geraldo Ribeiro. E aí a gente fechou essa dúvida que existia acerca de um disparo de arma de fogo no crânio de... na cabeça, no caso, de Geraldo Ribeiro, como causa do desvio de direção ou causa de uma perda de controle de direção dele. E é interessante verificar, e a gente remora... Volto, vamos melhorar a análise depois, que a gente já tinha elementos que já diziam para a gente que não eram um disparo. E aí a gente confirmou que realmente não era um disparo. Então, a gente não está falando aqui de um exame, de um relato, de uma evidência, nós estamos falando aqui de um quadro, de um conjunto de evidência que se encaixam, se concatenam e determinam. Elas não induzem, não dizem, elas determinam para a gente. Não houve disparo de arma de fogo. Geraldo Ribeiro não foi atingido por disparo de arma de fogo. Ele derivou, perdeu momentaneamente o controle, voltou à pista, refetuou a manobra de direção à direita e colidiu de frente com o Scania. Ponto, final. Bom, vamos lá, vamos arrematar. Bom, as demais hipóteses já tinham sido, na verdade, descartadas ao longo desses anos, graças a Deus. Sabotagem, explosão, mesmo porque tudo isso aqui, gente, deixaria vestígios no asfalto. Se você fala em explosão, explosão deixa marca. Está aí os peritos, meus colegas também, que não me deixam mentir sozinho. Você tem projeção. Quando a gente fala de explosão, a gente fala de projeção de fragmentos. E você não tem projeção de fragmentos, nem marca de projeção de fragmentos. Então, não tem como a gente falar de explosão, não tem como a gente falar de sabotagem mecânica, porque foi verificado o carro, embora até já não existisse muita coisa do carro, na época que tentaram verificá-lo, mas os peritos, em 1976, verificaram o carro, verificaram o que tinha no carro e não constataram esse tipo de falha, e não relataram esse tipo de falha, e eram, repito, peritos experientes. E não só um perito participou desse exame. A gente tem aqui, só do Rio de Janeiro, a participação de cinco, seis peritos, mais seis de São Paulo, cinco, seis de São Paulo, e mais uns tantos que depois revisaram esse laudo. Vamos lá, Manu. Bom, então, aqui só algumas ponderações sobre as demais hipóteses. Lesões contundentes produzidas em um acidente de trânsito, né? Ah, tá. Em um acidente de trânsito, foi? Eles existiam? Ah, tá. Eles existiam qualquer lesão. Ah, qualquer lesão no trânsito de Geraldo Ribeiro. Nós não tínhamos lesão. A gente verifica até pela fotografia, até pela fotografia do local que foi revelada, né, que nos foi entregue aqui na Comissão da Verdade, você verifica que o crânio, que a cabeça de Geraldo Ribeiro, ela não tem nenhuma mácula. Ele realmente sofreu lesões, muito mais foi na região inferior do corpo, tá? Tronco e membro. Avarias do Opala foram decorrentes de colisão, não sendo verificado projeção de partes ou peças no leito das pistas, tampouco. Avarias típicas de explosão ou de impacto de projetis de armas de fogo. O terreno das margens da via, lembra que a gente pediu para vocês darem, prestar atenção no terreno das margens das vias, né? Ele era muito pouco propício, porque era plano, gente. Ele era muito pouco propício, era impróprio para atentados, porque você pode, você tem outros lugares, curvas fechadas, depressões na margem, que você pode fazer um atentado. E não foi o caso. A pista era plana, era uma reta, né? E as margens planas. Se Opala mantivesse a inércia, isso aqui nos chama a atenção e é um fato interessante de convencimento. Se ele mantivesse, se mantivesse a inércia de derivação dele, ele passaria diante do Scania Vabs. Então, na verdade, você não pode nem falar em atentado se não combinar com o motorista, já dizia o Garrincha, né? Se não combinar com os gringos. Então, qualquer hipótese de atentado, você teria que haver uma combinação. Olha, você combinou com o cara do Scania Vabs que ele vai bater de frente e vai matar o presidente? E não foi o caso. Não há nos procedimentos analisados testemunha qualquer que tenha presenciado ou visto disparo de arma de fogo ou explosão no momento do acidente. Não existe uma testemunha. Para dizer que não existe, apareceu uma testemunha, na verdade, ela não apareceu, ela foi mal interpretada num depoimento dela, dizendo que ela tinha visto um clarão em cima de carro. Primeiro, que se tiver um disparo, não vai ficar em cima do carro. O disparo, geralmente, é do instrumento que provocou o disparo. No caso de uma arma, seria na própria arma, não seria em cima do veículo. E o próprio Paulo Oliver, se eu não me engano, a própria testemunha Paulo Oliver, ele, na Câmara dos Deputados, aí, tem um depoimento aqui em um desses volumes, acho que mais precisamente no volume 1, que fala das audiências, ele, na Câmara dos Deputados, ele diz, olha, o clarão que eu verifiquei foi quando o automóvel, o Opala, bateu no caminhão, lá do outro lado. que, inclusive, realmente procede, porque o carro chegou a quase incendiado, houve uma batida e teve um clarão realmente. Então, foi esse o clarão que ele verificou. Não há nenhum relato de explosivo, de clarão, não há nenhum relato de atentado. Então, gente, é muito difícil você pegar e dizer, olha, esconderam tudo até agora. Não, não esconderam, apenas não falaram. Veja só, aqui, felizmente, para vocês, e a gente gosta de ficar falando do caso, mas ouvir é meio descomputado. Então, veja só, as conclusões. Então, as conclusões, primeiro, a morte do ex-presidente. Eu vou ler aqui, porque está de ângulo aqui, e eu não lembro isso de qual. Eu lembro até o assunto. Página 34. Página 34. Então, vamos às conclusões. Primeiro, o ex-presidente e o seu motorista morreram morreram em decorrência de lesões contundentes sofridas quando da colisão frontal. Esse fato é irreputável. Eles morreram ali, naquele momento. Então, mesmo que, mesmo que houvesse qualquer tipo de materialização de uma, de uma causa que não fosse o acidente na pista de sentido rio que houve a colisão entre o ônibus e o carro, mesmo que houvesse algum tipo de causa externa, você não pode dar a causa a essa pré-existência, porque não há um liame fático entre elas. A morte foi aqui. A simples derivação, a gente já falou, ele passaria reto. Se ele tivesse uma derivação com ângulo maior ainda, ele passaria mais fácil ainda e iria para fora da pista. Então, a morte decorreu aqui. A morte do Cilino e a morte do seu motorista decorreu dessa colisão. Ponto. Antes de invadir a pista de sentido São Paulo e colidir com o veículo de canhavaves, o chevaléu fala que Geraldo conduzia, teve a sua lateral esquerda envolvida com a lateral anterior direita do ônibus, aqui a gente deu a placa, o prefixo tal, da aviação cometa, em circunstâncias que não se pôde precisar materialmente. A gente realmente não verificou elementos suficientes, nós trabalhamos com documentos, peritos que fizeram o local talvez tenham um entendimento diferente, a gente sabe que foi isso, mas nós, como trabalhamos com documentos, nós não conseguimos verificar nos documentos elementos materiais que nos pudessem dar uma causa determinante acerca desse acidente. Ou seja, do primeiro momento do acidente, quando da colisão, do ônibus com o Opala, mas que essa colisão existiu, isso existiu. Bom, a cabeça de Geraldo Ribeiro não foi atingida por projetil de arco de fogo, o fragmento metálico que se encontrava no crânio de Geraldo Ribeiro era um cravo metálico utilizado para fixar revestimento de caixão. E o conjunto de vestígios materiais indicam que o ex-presidente Juscelino Kubitschek e Geraldo Ribeiro morreram em virtude de um acidente de trânsito. E, por fim, não há nos documentos, laudos e fotografias trazidos à presente análise qualquer elemento material que sequer sugira que o ex-presidente Juscelino Kubitschek e Geraldo Ribeiro tenham sido assassinados. Então, veja bem, somos peritos criminais, fizemos uma análise pericial de elementos materiais. E aí, nós afirmamos toda a convicção com maior tranquilidade, não existem elementos materiais que sequer sugiram ter ocorrido uma tentativa. Não analisamos depoimentos, não analisamos diversões, só elementos materiais. Bom, aqui, considerações finais são interessantes, a gente realmente entende interessante ressaltar, não, por favor, mais um pouquinho só. os laudos constantes do processo criminal número 2926, assim como aqueles produzidos para o Ministério Público de Resende em 1996, tiveram a participação de 15 peritos oficiais, peritos criminais e médico-legistas nominados no corpo do presidente Laudo, tá, de três estados diferentes, no caso, Rio de Janeiro, interior e capital, São Paulo e Minas Gerais. Todos os fatos e circunstâncias foram analisadas também foram objetos de exame do Ministério Público de Resende em 1996, né, que disse não haver nenhuma prova, o Ministério Público foi mais além do que o nosso laudo, ele disse que não há nenhuma prova de homicídio, Toloso, bem como de outros quatro peritos criminais e um perito médico-legista, perdão, e 22 deputados federais, aqui a gente faz remissão ao trabalho realizado pela Câmara dos Deputados, que foi presidido pelo então deputado Paulo Otávio, inclusive parente do ex-presidente Juscelino Cheque, e relatado pelo ex-deputado Osmânio Pereira, né, e teve aprovação unânime, unânime de 22 deputados. Esse relatório também chegou à conclusão da inexistência de atentado ou de homicídio doloso contra o presidente, e que a sua morte decorreu de um acidente de trânsito. Por fim, aqui a gente tira, tiramos alguns pontos do relatório das citações do deputado Osmânio Pereira em 2000, né, ele disse, os argumentos trazidos no sentido de que o acidente teria sido planejado por parte daqueles que interessavam a eliminar e atacar, padece de fundamentos científicos. Em primeiro lugar, não há qualquer laudo, qualquer estudo técnico que possa comprovar a tese de assassinato. Por mais que exercite a imaginação e a criatividade, não se consegue encontrar um argumento sólido, balizado, lógico, técnico, que possa apoiar a tese de assassinato. As perguntas aqui formuladas foram todas respondidas de forma satisfatória pelos peritos que participaram na época, tantos como depoentes como analistas, existe um laudo pericial feito pelos peritos convidados que concluíram pela inexistência de assassinato. Um ato de sabotagem no veículo também não encontrou qualquer razão lógica de ser. Não haveria explicação para o fato de tal sabotagem haveria produzido naquele local exato, no momento em que a carreta, no caso eles chamam de caminhão, a carreta transitava em sentido oposto, causando o desgoverno do veículo justamente no sentido da outra pista. Nem mesmo a imaginação mais fértil conseguiria conceber tal manobra dentro de plano de conspiração para assassinar o presidente. Por outro lado, o trabalho de peritos isentos, convidados auxiliar os trabalhos dessa comissão, demonstra claramente por meio de argumentos técnicos, científicos, que o acidente que tirou a vida de Juscelino Kobichek foi uma fatalidade. Só para concluir, gente, essa conclusão se impõe por força da verdade, essa comissão sempre buscou desde sua criação o resgate histórico da verdade com o compromisso de chegar ao esclarecimento definitivo dos fatos, com dados científicos técnicos confiáveis e isentos de qualquer emoção. Faço minhas palavras dele com relação ao trabalho nosso aqui. Ao final desse trabalho, não resta mais dúvida de que a morte do Juscelino Kobichek foi causada por um acidente automobilístico sem qualquer resquício da consumação de um assassinato encomendado. Bom, essas conclusões são do ano 2000 da comissão externa da Câmara dos Deputados e são completamente concordantes com as que nós tivemos nessa reanálise pericial que fizemos agora aqui pela Comissão Nacional da Verdade. Bom, só nominando, eu, perito Pedro Cunha, perito Mauro Iaredi, perito Saúde Cássio Martins, é o da ponta, perito Celso Neneve, senhor Celso Neneve, perito Ricardo Castrioto Lemos, é o do meio, na ponta da mesa. De mais, senhores, eu muito obrigado. Querido? Tá bom. Nós sabemos que as voor ônus vasando, que os Obrigado.